5 horas da tarde aqui no alto da serra de serrote município de licínia sexta-feira 17 de novembro de 2023 muitas pessoas estão curiosas para saber se está chovendo em nossa região ou não sensação térmica 40 graus muito quente e pelo jeito a chuva ainda não chegou pelo menos aqui na cidade de licínia olha lá nada de chuva mas ainda para alegrar um pouco lá para o lado de campos gerais varginha tem umas nuvens de chuva mais fraca não é esperado muita chuva hoje nesta tarde não porque a nossa região olha como está lá para o lado do carme do rio claro serra da tormenta um tempo bonito mas se falando em chuva aquelas nuvens acinzentadas nada delas lá para o lado de boa esperança também a chuva não apareceu lá no fundo bem lá para o lado de alfenas me parece que está um chuvisqueiro mas pouco não é aquela chuva de molhar a terra não olha aí como está a vegetação graças ao bom deus ainda está verdinho mas estamos aguardando ansiosos pela chuva quem plantou feijão milho precisa da chuva as minas d'água então a chuva é essencial aí o pessoal preparando a terra para plantar olha lá o sol lá no fundo o crarão dele que mais de cinco horas da tarde já apareceu então tempo confuso antigamente a gente sabia a época que chovia a época que dava sol hoje já não está sabendo mais nada tempo está confuso estranho hoje a gente marca um mês sabe esse mês vai chover quando vem não chove ver outro mês a previsão fala que vai chover não chove nada então tudo é por deus vamos pedir a deus gente cada um de nós orar para deus mandar a chuva então tempo um pouco nubrado mas nada de chuva aqui no município de licina tchau gente fica com deus